Estávamos eu e o Hugo assistindo ao programa do Fábio Porchat, Que História É Essa? Onde as pessoas contam histórias da sua vida, alguns micos que pagaram. E eu vou contar pra vocês com muita vergonha, nesse vídeo aqui, o maior mico que eu já paguei na minha vida. Olá, pessoas! Eu sou o Ricardo, um brasileiro que mora aqui na Alemanha. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu conto um pouquinho do meu dia a dia em terras germânicas. Não esqueça de curtir esse vídeo, comenta, se inscreva no canal e ativem as notificações. Bom, estava eu lá com os meus 17 anos, no terceiro ano do ensino médio. E essa fase que a gente está vendo formatura, o que vai fazer, se vai fazer alguma coisa, se vai viajar, se vai ter festa. A minha turma decidiu que não teria festa, teria apenas a colação de grau e depois a gente iria pra um restaurante com as famílias pra poder jantar. Nessa fase, com 17 anos, ensino médio, qualquer coisa que você faz ou que você fala, vira uma piada, vira algum apelido. E não era diferente na minha turma. E a minha turma sempre foi muito separada, assim, eram vários grupinhos. Por isso que a gente decidiu que não ia viajar em turma, até porque cada um ficaria no seu grupinho. Também não ia fazer festa, que cada um também ia celebrar no seu grupinho. A gente ficou só com esse jantar mesmo, que a gente levaria a nossa família e estaria tudo resolvido. Mas a escola não estava muito contente com isso, né? Afinal, era uma turma que ia formar e não ia ter nenhuma celebração, nada disso. Então, o que eles resolveram fazer? Resolveram dar um jantar pra gente, antes de acabar o ano, né? Antes das aulas terminarem, pra gente, então, ter aquele momento de turma, todo mundo reunido, jantando. Alguns professores também poderiam participar. E esse jantar seria oferecido pela escola e seria na própria escola mesmo. Ok, a gente não estava muito empolgado, não estava muito nessa vibe de querer jantar com a turma inteira. Mas ainda assim, ok, a escola estava oferecendo, a gente não ia pagar nada por isso. Então, vamos lá jantar, né? Fazer o quê? Eles marcaram o jantar pra final de setembro, início de outubro. Depois do jantar, a gente teria aulas normais até dezembro. Eu até hoje me pergunto se foi uma boa estratégia, porque, como eu disse, nessa fase tudo vira piada, tudo vira chacota, tudo vira brincadeirinhas, apelidos. Inclusive, gente, comenta aí embaixo, na época de vocês também era assim, vocês também passaram por isso durante o ensino médio, durante a escola? Porque a minha vida inteira foi com essas coisas de bullying, com essas coisas de piadinhas sem graça. Não sei, me conta aí nos comentários como foi a sua experiência com relação a isso. Mas ok, então ficou marcado, a gente não podia alterar, já estava lá agendado, a escola inteira já estava organizando pra isso. E aí, faltando umas duas semanas, mais ou menos, pra piorar a situação, algum ser divino, um ser de luz, inventou de fazer o quê? É, gente, um amigo secreto, um amigo oculto. Metade da população desse mundo detesta essa brincadeira, ainda mais no ensino médio, que é lotado de piada, lotado de bullying, ainda vem essa coisa. E a minha turma? Era toda separada, em grupinho, gente. Por que um amigo secreto? Ainda não entendo, mas pra dar uma suavizada, pelo menos na situação, deram a ideia de fazer um amigo chocolate. O que eu acho que já facilita bastante aí, porque chocolate é um pouco mais difícil de errar no presente. E tinha um limite, assim, era entre 5 reais e 10 reais. Então você não ia correr aquele risco de comprar um Copenhagen e ganhar uma balinha, sabe? Coisa que acontece aí em vários amigos secretos que a gente sabe, a gente ouve histórias por aí, né? Mas ok, fui lá, tirei a pessoa no papelzinho. Quando eu abri o papelzinho, hum... Era uma pessoa do meu grupinho, então eu fiquei super satisfeito, super feliz com aquela pessoa que eu tinha tirado. Fui todo contente de comprar o meu presente, comprei o chocolate, embrulhei, coloquei um laço, escrevi cartão. Fiz uma festa, porque era uma pessoa que eu gostava, né, gente? Que não fazia bullying comigo naquela época. E aí tava chegando o dia do jantar, da revelação do amigo secreto, do amigo oculto. E eu vi, não sei porquê, eu vi uma sandália, tipo franciscana, que eu achei maravilhosa, maravilhosa. E eu achava que ia combinar comigo assim, super. Eu enchi o saco da minha mãe, até que finalmente ela comprou aquela sandália pra mim e eu pensei... Rá! Pronto, vou estrear a minha sandália franciscana, linda, maravilhosa, no jantar da turma. Porque eu vou o quê? Me sentir maravilhoso de lindo. E eis que chega o dia do jantar, eu coloco aquela minha sandália, me sinto o quê? A última bolacha do pacote, a única jujuba vermelha de um pacote de jujubas verdes, muito especial, assim, lindo, maravilhoso. E fui pra aquele jantar, que eu já não tava muito afim, mas ok, já que era pra ir, eu o quê? Vou arrasando, não é mesmo? Fui. Cheguei na porta da escola do de cara com um menino da minha turma, que ele... Eu tinha uma relação, assim, de oi, tudo bem. Era o máximo que a gente conversava. E ele olhou dos pés à cabeça pra mim e falou... Gente, eu senti em cada palavra aquele tom de deboche. Mas ok, eu aprendi na minha vida escolar aí que essas coisas de apelidinho, de brincadeirinha sem graça, que elas só pegam quando você não gosta e você reclama daquilo. Bom, pensando nisso, o que que eu fiz? Ah, vou ser indiferente pro comentário dele, porque isso não, teoricamente, não vai me afetar. Ele vai deixar isso pra lá. Continuei andando à porta da escola até chegar à construção, né, onde ficavam as salas, o anfiteatro, onde que seria o jantar e tudo. A gente andava cerca de 150, 200 metros. Era bem longinho. Mas eu aproveitei esse trajeto pra ir desfilando bem Gisele Bündchen e fui pá, 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 com a minha sandalinha maravilhosa que eu tava me achando e fui. Continuei pá, 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 pá. E ok, o menino ficou pra trás. Cheguei lá na mesa, era uma mesa enorme. A minha turma tinha cerca de 30 pessoas, mais ou menos. Então, a mesa era muito grande e ainda tinha professores, diretora, todo mundo lá pra sentar lá, né. Encontrei as minhas amigas do grupinho e dei oi, 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 tudo bem, tudo bem, maravilhoso, oi, legal. Vamos sentar? Sentamos na mesa e fomos, né, conversando ali. Na verdade, eu conversando com as minhas amigas ali, né, porque, como eu falei, a gente não se misturava nos grupinhos. A gente conversando ali e aí chega o jantar. E vamos comer macarrão. Eu já achei que foi uma outra cilada eles servirem macarrão, né, macarronada ali. Por quê? Como que eu ia comer uma macarronada sem fazer sujeira e era com molho de tomate? Eu não sabia da técnica de enrolar no garfo, apoiar na colher e tudo mais. Eu não tinha nenhuma noção disso. Mas ok, a boca ficava toda suja e era espaguete batendo para um lado e para o outro e maravilhoso, mas tudo bem, a gente estava feliz ali com as minhas amigas. E de repente eu ouço o menino falar na mesa de jantar para todo mundo. Gente, vocês repararam que o Ricardo está com uma sandália de Jesus Cristo? Eu virei o foco da atenção da mesa inteira porque todo mundo só fez assim. Olhando por debaixo da mesa para ver a minha sandália. Ah não, gente, essa hora eu quis morrer assim, eu fiquei roxo, mas roxo, roxo. Eu ok, minha noite acabou, né, vou para a minha casa. Só que não acabou por aí, eu achava que esse tinha sido o meu maior mico da vida, mas não foi. Ainda não chegou o meu maior mico da vida porque teve sim coisa pior do que isso. Eu fiquei todo desconcertado e dei aquela risadinha de hehehe, hehehe, sem graça. Ok, aí a diretora entendeu a situação e falou, ai gente, ok, todo mundo já jantou, beleza. Vamos então lá para o anfiteatro onde a gente vai revelar o nosso amigo secreto. Naquele momento eu agradeci mentalmente aquela diretora que teve essa atitude de me tirar daquela situação super desconfortável. Fomos nós para o anfiteatro, mas eu ainda percebi que algumas pessoas davam uma olhadinha para ver a minha sandália, que eu estava achando que eu ia arrasar. E chegamos no anfiteatro, cada um sentou no seu lugar, ai, tem aquela coisa de quem vai começar. E decidiram lá, aquela, a pessoa mais aparecida da turma queria começar, lógico. Foi lá, começou, ei, vai, tira quem, tira quem, tira quem, tira quem. Chegou a vez que uma menina me tirou. E essa menina era de um outro grupinho, eu não tinha muito contato com ela, também a gente falava coisas muito básicas porque ela era uma das pessoas que fazia certo bullying comigo porque eu fazia dança, enfim, né, toda essa questão aí. E ela me tirou e como que funcionava, né? Quem que estava lá revelando estava em cima do palco, o palco tem duas escadinhas pelas laterais, você sobe ali e você pega ali o seu presente com aquela pessoa, dá um beijo, um abraço, aquela coisa de, aquela, né, coisa que a gente sabe de amigo oculto, que você, ai, que brigada, não sei o que, meu amigo, hahaha. Ok, e fui eu, levantei com a minha sandália, fui andando, bem bonito, porque eu aproveitei também esse momento para desfilar pelo corredor até chegar às escadas e fui pá, 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 cheguei na escada e pá, 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 caí. Gente, eu tropecei na escada porque na hora que eu fui subir, eu calculei errado o degrau, a sandália prendeu no degrau e eu caí. Só que, para piorar a situação, eu não apenas caí no palco, a menina estava chegando perto para me receber ali, me dar o presente e eu caí de boca, literalmente, de boca, nas partes íntimas da menina. Nossa senhora, eu fiquei mais do que roxo, eu não sabia o que fazer e a menina toda sem graça tentando me levantar e eu bati com a boca na, né, amiga dela ali e todo mundo rindo, mas rindo e gritando, ai, quer abrir o zíper da menina com a boca. Biadas assim, eu, gente, eu não acredito, era só para eu desfilar, era só para eu pegar o meu presente e eu caí com a boca nas partes da menina. O que que eu faço agora? O que que eu fiz, gente? Eu peguei o meu presente, todo sem graça, agradeci a menina, pedi desculpas, lógico, muito sem graça. Eu já não tinha mais clima para revelar o meu amigo secreto, eu nem fiz essa brincadeira de, ai, é fulano, tem isso, tem aquilo, é desse jeito. Não fiz isso, eu já fui direto, falei quem que era a pessoa, entreguei o presente e saí correndo, literalmente correndo para ir para casa. Se a senhora não tem problema, por que está correndo? E o pior, por isso que eu falei, que eu não sabia, até hoje, se foi uma boa estratégia a gente ter aulas depois, porque esse apelido, essas piadinhas de abrir o zíper com a boca e de, né, dar beijo na amiga da amiga, enfim, tudo isso me perseguiu até a formatura. Fora que falavam o tempo inteiro de sandalinha de Jesus para baixo e para cima. Eu fiquei no chão, gente, eu não sabia mais como reagir naquela situação. Eu que sofri bullying o terceiro ano inteiro, várias piadas por questão de dança, de sexualidade, enfim, tudo isso, e ainda tinha essa questão de ter caído com a boca na perseguida da menina. Ai, Deus, não sei. Enfim, esse foi o maior mico da minha vida. Eu acredito que vai ser difícil eu ter um mico para superar esse. E só de falar isso aqui eu já fico bem com calorzinho, sabe? Sentindo meu rosto ficar vermelho, assim, porque realmente eu tenho muita vergonha. Depois disso eu nunca mais nem olhei para a menina, não tive coragem de olhar para ela. Eu sei que não foi culpa minha que eu tropecei ali, mas ainda assim eu fiquei muito sem graça. Até hoje eu não conversei com a menina, né? E, enfim, tenso, tenso. Gente, então, né, por ter contado toda essa história aí, ter compartilhado esse mico aí, curte esse vídeo, deixe os seus comentários, me conta também o mico de vocês, né? Porque eu estou contando aqui o meu, provavelmente você está rindo aí da minha cara, e aí eu também tenho que rir da cara de vocês, né? Vamos lá, comenta aí os micos de vocês, se inscreva no canal, ativem as notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você quer que a pessoa ria aí da minha desgraça, mas tudo bem, eu estou aqui para isso mesmo. Vamos lá, vamos rir, vamos ser felizes. Beijo! Beijo!